Saudações pessoal, sejam bem-vindos a finalmente mais um vídeo de Salt and Sanctuary. Eu vou ter que me desculpar com vocês porque eu literalmente esqueci de trazer o Salt and Sanctuary. Não me perguntem como, ele simplesmente estava na lista de gravação. Aí eu esqueci de colocar ele, simplesmente esqueci de colocar ele. Então aí foi mal gente, faz muito tempo que eu não trago ele, mas beleza. O Colúcio, ele me passou uma dica do que? Pera aí, o boss eu já matei, é isso, é que faz muito tempo mesmo que eu não jogo, tá gente? Tá, morri, legal. O Colúcio me passou uma dica aqui, o que? Aquelas paredes que estão brilhando, né, vermelho lá, aquela luz branca, você passa ao contrário das névoas que fazem, que fazem aparecer quando você está com a tocha, né? Ou seja, logo, é só você ir sem a tocha que faz aparecer, né? Vou lá confirmar, né? Aliás, vou lá não, irei, né? Irei confirmar isso e espero que realmente seja isso. Tá? Mas primeiro eu vou pra cá, porque eu acho que eu não conseguia vir pra cá. Ah, não, é verdade, eu fiquei de vir pra cá, né? Eu fiquei de vir pra cá quando eu matei o boss, é verdade, é verdade. Beleza, então vamos dar uma explorada, se não aparecer nada, aí ó, aí ó, isso mesmo. Ah, provavelmente vai ensinar agora. O salão vermelho da Jaws não devia estar aqui, devia estar em Ascália. É uma masmorra famosa por lá, conhecida por um legado de sangue e desgraça. Por que é que ele está aqui? Por que é que ele está aqui? Até o castelo onde estávamos, vamos fazer bar Cloden Kass em Kulkas. Eu nunca vi pessoalmente, mas sei bastante sobre o castelo para saber que não deveria estar aqui. Cloden Kass, o salão vermelho, são réplicas quase perfeitas que estão reunidas aqui. Será que é obra de algum arquiteto maluco? Queria saber o que tem nessa caverna. Desculpa, são as mentiras que dizemos para todos que conhecemos, inclusive para nós mesmos. Muito boa. Então, aqui eu não consigo passar, né? Então, por que que eu não consigo passar? É, então, não é... Bom, talvez eu tenha lido errado, tá? Talvez eu tenha lido errado e não seja assim que é para funcionar, tá? Espera. Tá? A arma abençoada divina. Isto, caminho. Fim, dois, três, quatro, cinco. Já sobe. Tá. Ah, gigante pulo à esquerda, então baixo. Ah, tá. Ah, é, são esses bichos. É, foi mal, gente. É que eu esqueci, tá? Realmente eu não me recordo, tá bom? Trancado. Quebra a porta, pô. Nossa, mas olha onde apareceu. Pô, beleza. Ah... Ah, tá. Boneco carbonizado. Muito chato saindo essas linhas aí. Agora deixa eu ver uma coisa. Ah, dá, dá pra voltar, pô. É, então, dá pra descer mais ainda. Ah, não vou, não vou pra baixo. Eu vou pra cima mesmo. Se tiver lugar pra ir pra cima, né? É, como esse jogo, ele não é tão linear assim, então dá pra se perder um pouquinho nele. Ah, realmente é o baú. Ah, olha. Do Paladino. Tá, então, beleza. Então, vamos para baixo. É que tem duas... Dois fantasmas aqui. Eu vou atraí-las. É, matar uma de cada vez. Ah... Vai, beleza. Ah, dá bastante sal, hein. Beleza. Espera aí. Brilha de bruxa pálida. Ah, tá. Ah, tá. Tá. Ah... Mas ali... Ali... É... Opa! Tem um boss ali. Tem um boss ali. Primeiro eu vou encontrar o santuário. Primeiro eu vou encontrar o santuário. Espera aí. Espera aí. Será que eu estou explorando aqui o local? Tá. Anel brilhante. Vamos ver o que faz o anel brilhante. Ilumina os arredores. Ah, anel de garra. Metal fundido. Ah... Tem equipado é esse. Aventa resistência. Ah... Tá. Então nós vamos pra cá. Aí nós vamos pra cá. Aí vamos pra cá. Aí vamos pra cá. Pra lá eu acho que não tem nada. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá. E onde vai abrir? Ali tem um chefe. Ali tem um chefe. Ah... Será que abriu aquela porta? É. Olha. Vamos até lá em cima. Pera aí. Olha. Beleza. Eita porra. Calma, calma, calma. Eita porra. É. Eu fui lá em cima. Tá fechado ainda. Tá, gente. Esses esqueletos aqui. Eles são... Bem fortinhos, né? Filhão. Tem estamina até. Eu posso ficar querendo inteiro. Aê. Que porra é essa? Ai, 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 ai. Vai então. Vai. 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 Beleza. Minha vez. Vai. Vai. Tchau, tchau, tchau. É. Não é difícil. Não, não é difícil. Vem pra cá, ô, gritadeira. Morreu. Beleza. Esse aqui é o início por acaso. É, aqui eu volto. Eu vou voltar então. Beleza. Eu não posso subir, então eu vou descendo Será que tem um santuário por aqui? Eita, porra Morreu, opa Ah, ele morre depois que terminar o ataque Trancado também Aqui não foi onde eu caí e morri? Bom, se tá dando pra explorar, eu acho que é pra vir aqui mesmo, tá? Aumentar magia, aumenta força de ataque Eu vou pôr esse anel da flor de sangue Eita, porra Caraca Pera aí Nossa, pensei que era o escudo do Antônio, gente Chave do porão Dá 350 de alma Olha, não é o mamar não, hein Não é o mamar não, hein Tá Então, pera aí Não é possível que eu tenha aberto isso aqui pra nada Ah Entendi Agora Onde que está o santuário aqui? Símbolo de abundância Aumenta o ouro, né Aumenta a quantidade de ouro encontrada Abundância, né Não falando que aqui é chefe, tá ótimo Opa Olá Olá Eu sou Mint Mintzkel Mas me chamo de Diabaskel A destemida Escória vermelha Mas pode me chamar de Mintz Tem gente que se encolhe diante do perigo Eu prospero Existem dois tipos de pessoas no mundo Colhedores e plantas Eu sou uma colhedora E você? Eu sou uma colhedora Colhedora, é? Não passa a ser Tem que provar Você é uma colhedora? Sim Da orina de Lorde Vermelho Eu já colhi um bocado Então eu estou cheio de coisas legais para vender Talvez a gente possa se ajudar Já ouviu falar do tesouro dessa ida? Ele está enterrado bem fundo O que ela vai me vender? Boston? Ah Legal, hein? Continua assim Então, aqui eu não posso ir, né? É, gente Assim, beleza Eu vim pra cá Pra conhecer a mulher ali Agora não tem muito sentido, né? A não ser que eu esteja perdendo alguma coisa Não, mas com certeza Não estou perdendo É, bom Dá pra ir pra esquerda, não dá? Tá Aqui é Ah, dá pra ir pra baixo Calma aí Ah, sim É verdade Estava de ponta cabeça Então, o amigo 2 é foda, né? Ai, caralho Opa O que que é aquilo ali? Com certeza eu vou sair lá no chefe Aê Ótimo Um checkpoint Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu sei que faz muito tempo que eu trago o Salt and Sanctuary Mas assim É... Nossa, gente Foi muito vacilo Muito vacilo Eu nem tinha me tocado, na verdade Né? Então assim É... Eu acho que no próximo a gente já vai pra um chefe E sinceramente Eu acho que está próximo no final desse jogo Eu gostei demais desse jogo E provavelmente Provavelmente Até se vocês pedirem Eu vou trazer o... O new game dele, tá bom? Então, muito obrigado Se vocês gostaram Não deixem de curtir e compartilhar E até a próxima